Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai mostrar um vídeo pra vocês das avenidas e as ruas de carro, tá? Do Rio de Janeiro, bora acompanhar? Jogue aí, compartilha, assiste o vídeo, deixe o like e ative as notificações para receber nos próximos vídeos. Obrigada pessoal, acompanha o vídeo! Se inscreva no canal e ative as notificações para receber notificações. E aí 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 There are the things you never show There are the things I want to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end